O humor como ferramenta de conscientização. No Museu da Energia de Itu, cartunistas de 26 países se reúnem em uma exposição para tratar de um assunto importante para a humanidade, a preservação da água. Traços para rir e pensar. São 104 trabalhos sobre a importância da água. Os 78 cartunistas de 26 países foram convidados a discutir o tema nesta exposição no Museu da Energia em Itu. Oportunidade para mostrar o trabalho de uma maneira diferente. É despertar a consciência nas pessoas para que a gente possa preservar o nosso meio ambiente, cuidar do planeta, usar a água de forma mais consciente, até porque o futuro das próximas gerações depende disso. É a primeira vez que esse tipo de exposição chega à cidade. Tudo surgiu do convite a Ruk, cartunista de Itu. A partir daí vieram os convites para outros artistas. Ruk tem quatro desenhos expostos. Em um deles, a água só é encontrada no site de busca pela internet. Em trabalhos de outros artistas nacionais, a água assume o lugar do ouro. O rio poluído recebe uma coroa de flores. Entre os trabalhos internacionais, este da Mongólia mostra a famosa estátua de O Pensador de Rodin, que imagina a fórmula da água. Até novembro, os organizadores esperam atrair a visita de dois mil estudantes de Itu e região. Uma maneira de educar e divertir por meio da arte. A intenção é trabalhar inicialmente com as crianças, que nós acreditamos ser as grandes divulgadoras, para os pais, para os amigos. Inicialmente, nós vamos atender as escolas de Itu e região, mas também nós estamos abertos para escolas que queiram visitar, queiram agendar para visitar a exposição. Ao lado dos cartunistas profissionais, um espaço para talentos recém-descobertos. Alunos do Grupo da Melhor Idade de Itu foram convidados a participar e elaboraram cinco trabalhos. Todos, amadores ou profissionais, deixaram suas mensagens unidos pela arte do cartum. O bom é da linguagem do humor, que é uma linguagem universal que todo mundo entende. Quanto mais consciência se criar, eu acredito que a gente pode mudar. Acho que é muito bacana, através da educação, através da arte. Eu acredito que a gente consiga mostrar o que realmente está acontecendo, para que melhore. O Museu da Energia fica na rua Paula Souza, número 669, no centro de Itu. O funcionamento vai de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada custa R$ 4,00.